Seja bem-vindo ao canal Noma de Notícias. Por aqui você fica bem informado sobre os famosos, portanto se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para se manter atualizado. Luciana Gimenez gerou comentários ao apresentar um look escolhido para aproveitar a noite do último fim de semana. Em suas redes sociais, ela compartilhou fotos toda deslumbrante e abusou da sensualidade. Ela estava com o vestido azul bem justo ao corpo e com decote profundo, a peça deixou a apresentadora bem bonita e charmosa. Para combinar ela utilizava acessórios com brilhantes deixando-a mais chamativa e poderosa para o evento. Sábado à noite escreveu a apresentadora na legenda do post. Não faltou comentários dos seus seguidores que ficaram surpresos com tanta beleza e consequentemente recebeu vários elogios. Nossa que linda! Escreveu uma seguidora, o poder em pessoa. Falou outra, linda como sempre, exclamou uma fã. Agora comenta aí abaixo, sobre o que você achou do vestido da Luciana. Fico por aqui e até a próxima notícia. Até mais galera! Até mais! Tchau! 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 T differentiate! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto